Música 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 Comentarista, mas você que não passa mesmo de um idiota Os caras gravaram e vão passar na Globo Depois eu comento no sul a derrota Pobre sujeira, eu tô fazendo rap Mas não sabe que a rima expande É gaboeno, mas todo lugar que tem rap É a minha casa e o talento é grande Batalha moça, batalha moça Mas vamos com a votação, que na batalha do Galo é só o que ganha E o outro E o outro Começou aí, pude esse bonde aí, irmão Demorou, demorou Quem acha que é o MC Vinicius, RP, vem aí, faz barulho aí Quem acha que o mais criativo foi o MC Ornag, faz barulho aí Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Ornag, terminou, começa Palmeira Vai dar dinheiro, uma mostra Vai dar dinheiro, jogando, não vale Se você quiser fazer rir, você sabe que nessa batalha eu vou ter tempo de ficar quieto Porque você falou que estava na nariz, sabe que você é muito mais chato que eu neto Então, presta atenção que minha rima tinha de primeira Se é neto, fazer antes, é branca a sua bandeira E eu faço verso, por favor Entende minha bandeira, é o hip hop, mano, isso significa que não tem cor Segue pra mim, no final de contas, no lugar de adaptação Pode me chamar de neto, porque meu talento é de geração em geração Essa você é meu K.O Se é de geração em geração, então no rap eu sou seu laver Segue sempre, entende, mano Só que agora aconteceu a ferramela Você falou que não tem cor, mas quando eu rico, minha mente adicou aquarela Ativo a panela, entende dessa sorte Um quadro que eu pinto, eu quadro da tua morte Entende nessa fita, entende nesse fim Você não é da minha família, na família só tem gols em MC Então, se eu falou de nada, então faz um favor e pinte Não, tá ligado nessa fita, eu não deixo pra depois Você não é que torpe, escolhe novo depois de dar um dois Você fica ligeiro na cena, tá ligado com o problema Você não me enganha nem se duplicava, não nem se você for quarenta Você falou que vai dar um dois, presta atenção que você não faz sexo Quando falou que vai dar um raio, então eu rodo você, Percy Jackson Mano, presta atenção, ela é que a rima, ela é diferente Mano, vergonha se arrega a tente, depois eu arrega a serpente Não, tá ligado, mano, é que no verso você não tem crédito Você cheira no cartão, então seu talento tá indébito Entende nessa fita, que eu não sou casusa Batalha de inteligência, não te falasse das drogas que você usa Terceiro! 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 Ter MAP, faz barulho aí! Terceiro round! Coloca uma voz pra ele aqui! Terceiro! Esse é o terceiro então mano! O que vocês querem? Sangue! O que vocês querem? Sangue! Eu sou a sua voz! Eu sou a sua voz! Oh! 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 Presta atenção! Cê falou de cartão! Mas é viável! Seu Ronaldinho que deu espaço! Cê perdeu! Inacreditável! Se é que cê entende então volta na intriga! Ôi! Cê não planta na briga! Só pós intriga! Não! É que aqui cê toma fatalidade! Cê me deu um passe não mano! Cê não tem credibilidade! Então fica ligeiro! Que é sem massagem! Claro que cê dá passe! Porque cê só tá de viagem! Cê não sabe o que tá falando! Cê que tá viajando! Cê falou de credibilidade! Mas o meu rap te dá sustento! É sustentabilidade! Cê tá ligado! Cê tá ligado! Mano! Eu falei verdade! Cê não tem credibilidade! Cê tá ligado! Isso tá de adrenalina! Como os teus versos te sustentam! Cê não sustenta nem tuas rimas! Como que eu não sustento minha rima! Cê vai me case! Cê não sustento a sua rima! Superior na base! Cê não tem som pra encaixar! Não sei o que tá fazendo! Minha rima é ácido e por dentro derretendo! Não! É que agora eu tiro o seu sossego! Eu sou kamikaze! Se mexendo de kamikaze do vento! Tendo nessa vida! Mano agora não aguenta! Disparando no teste igual um 1.40! Só que presta atenção que cê acabou a sua queda! Kamikaze do vento! Mas vai pro jardim de pedra! Então pensa atenção! Que aqui eu vou além! De alguns plaquetes tem! Na fé e mais vai bem! Entende mesmo! Agora eu não sou vagabundo! Como a cidade de pedra! Mando e rima! Tendo submundo! É nossa diferença! Agora é do start! Vamos ver pra ser canto da rap! E outro de clube de restart! Eeeeee! Saia de palá com dois MCs! Ae mano! Ae! Vamos pra decisão! Deixa eu puxar esse bonde aqui mano! Quem acha que o mais criativo desse terceiro round? Foi o Ornag! Faz barulho! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Quem acha que foi mano? Vinicius! Faz barulho ae! GOOOOOO! GOOOOOO! JURADOS! JURADOS! 3, 2, 1! O Ornag! Próxima fase! Salva de palá pros dois MCs! BELA BATAR!